As ilhas onde o sol está sempre a brilhar, estão mais perto do que imagina. E na loja e travel queremos que as descubra connosco. Acompanha-nos a Menorca? A ilha com enseadas de água azul turquesa, tranquilidade e natureza imensa e exuberante, é um dos lugares mais privilegiados do Mediterrâneo. Declarada reserva da biosfera pela Unesco, Menorca vai conquistá-lo pela sua beleza, pelo seu ambiente, pelo seu ritmo e vida. Agarra-toalha e relaxe nas suas praias e ansiadas. Algumas virgens e com cores deslumbrantes. A Menorca irá encontrar tudo, desde ansiadas escondidas adequadas apenas para os mais aventureiros, as mais acessíveis e acolhedoras praias de ambiente familiar e, percorrendo as cidades mais emblemáticas da ilha, irá surpreender-se com o charme único do Porto Natural de Mahom e com as ruas históricas da Ciutadella. Há milhares de coisas para fazer e descobrir. Visite a pequena aldeia piscatória de Fornelis e aprecie o sabor único do ensopado de lagosta ou saboreie uma pomada, a bebida menorquina por excelência, nos terraços da famosa Cova do Chorói, perante uma vista deslumbrante sobre o mar. Mas, já além disso, a Bela Menorca é um destino perfeito para os amantes do turismo ativo. Percorra a rota histórica do Camide Cavallis, navega ao longo da costa, mergulhe em águas cristalinas ou explore cavernas impressionantes em caiaque. E se o seu interesse é a cultura, descubra a Menorca talaiótica e vestígios do seu passado britânico. Na loja e travel contamos-lhe tudo o que precisa de saber para planear a sua viagem. Navegue pelo nosso site e encontre as melhores ofertas de voo mais hotel ou configure inteiramente a sua viagem com todas as garantias. Deixe-se seduzir pela encantadora Menorca e consiga as suas férias sempre ao melhor preço em lojitravel.pt Abertura 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 Obrigado.